Cultura é um bem precioso, então eu sempre estudei e meu pai me cobrava bastante os estudos, então eu sou formado em técnico mecânico na Escola Técnica do Rio de Janeiro, cursei Educação Física e escolhi o jornalismo mais para a parte esportiva, para levantar mais um troféu, porque nós seremos o primeiro ex-jogador de futebol do Brasil com diploma de comunicação e para ter todas as ferramentas disponíveis e que um curso de jornalismo te dá para que você possa estar no mercado de trabalho bem amparado, bem respaldado e aprendendo muitas coisas e para também não ir para a vala comum, então, para ser um ex-atleta mais formado e como um comunicólogo. Primeiro, pelas informações que eu tive da Rio Branco, pela seriedade, pela professora Patrícia Rangel e o professor Paulo Feus, me falaram maravilhas da faculdade, onde existe toda uma preocupação dos barzinhos em volta, que a molecada não quer estudar e aqui não, aqui é totalmente diferente, não tem isso, realmente os professores são qualificados, capacitados, então, realmente a pessoa que vem para cá vem totalmente preparada para estudar, porque não tem aquela baderna, não tem aquela desordem, não tem o auê de faculdade, e quando organizam-se as festas, os eventos, são lugares esporádicos, lógico que todo mundo tem que se divertir, tem que ter a confraternização entre os alunos, mas no entorno da faculdade, não. A coisa é bem tranquila e por isso que eu escolhi a Rio Branco. Ah, total, o próprio lead, eu fiz link ao vivo, o perfil, edição de texto, edição de áudio, enfim, todas essas coisas que eu não sabia nada, não tinha o conhecimento, isso você traz para o mercado de trabalho, e às vezes até a visão que as pessoas têm, poxa, um ex-atleta, ele sabe fazer um lead, ele sabe fazer uma lauda, ele sabe fazer um link ao vivo, apresentar um programa, então isso foi de suma importância, e está sendo de suma importância, porque você já chega nas entrevistas, já chega nos lugares extremamente preparado, aí você sabe o que é uma lapela, você sabe o que é um boom, o que é um programa gravado, o que é um programa ao vivo, então, toda a infraestrutura da Faculdade Integrada de Rio Branco, enfim, é maravilhoso, é maravilhoso, eu falo extremamente feliz, porque você tem todo um suporte para que você possa sair extremamente, não só com aprendizado, mas sair daqui preparado, qualificado, para fazer a diferença no mercado de trabalho. É um lance até inusitado, e eu falo até com emoção, porque a vida do atleta profissional de futebol é treinar, comer, dormir, jogar, e você tem todo um staff onde eles fazem tudo para você, então, realmente, eu não sabia mexer no pendrive, e hoje sim, eu sei o que é uma plataforma multimídia, hoje você tem todo um ensinamento, onde o André passou isso para a gente, onde o Paulo Durão passou isso para a gente, os professores, super atenciosos, e daqui a pouco eu estou dentro da sala de aula, todo mundo, e daqui a pouco vai mexer no computador, eu falei, não é desespero total agora, fiquei no cantinho, e daqui a pouco eu estou vendo, porque eu só sabia passar e-mail, então eu tinha toda uma equipe que fazia tudo, aí daqui a pouco eu tenho que buscar fotos na internet, anexar, aí eu falei, gente, eu não sei fazer isso, eu falei, como é que eu vou falar com algum aluno do lado aqui? Só que eu nunca tive vergonha de nada, eu sempre fui um bom soldado, um bom aluno, sempre gostei muito de aprender na minha vida, e daqui a pouco eu chamei um rapaz que estava, que era até o técnico, que dá todo o suporte na sala de aula, eu chamei ele e falei, olha, não repete alto não, eu não sei mexer nesse trem aqui não, eu não sei o que é isso aqui não, me ajuda aí, mas só que o menino do lado escutou, aí ele fala alto na sala de aula, ele não sabe mexer, mas assim, foi de suma importância, porque hoje eu sei o que é um pendrive, todas as informações ali inseridas dentro daquele, daquele barato, que é uma coisa maravilhosa, e eu não tive vergonha de perguntar, não tive vergonha de falar, de uma coisa que era totalmente diferente para a minha vida, mas hoje eu sei o que é um pendrive, como nos ajuda, maravilhoso. Eu acho que a disciplina, a perseverança, um algo a mais, então, eu vou fazer uma breve analogia, eu com 16 anos de idade, eu estreei no time de profissionais do Flamengo, com 70.132 pessoas no Maracanã, entrando no lugar do Zico, do maior ídolo do futebol brasileiro, e meu pai, com a roupa de gari, na geral do Maracanã. Então, ali era um momento de superação, tinha muito medo, muita preocupação, mas eu não deixei o medo de ser mais forte que o meu sonho, não deixei o medo de ser mais forte que a minha esperança, não deixei o medo frustrar ao meu pai, que estava na geral do Maracanã. Ganhamos os jogos, e dali foi todo o início de uma trajetória vitoriosa. Toda essa disciplina, e todo esse empenho, eu carrego na minha vida, e eu pude trazer para a faculdade, porque onde muitos falavam, ó, você não vai conseguir, você não vai chegar, é muito difícil, tem as provas, eu quero ver você no dia a dia, com seus afazeres, e assim, é bom estar cheio, diferente, são poucos. Então, eu sempre gostei de fazer o diferente na minha vida, para poder se sobressair. O gol que eu queria fazer, para aparecer num fantástico, no dia de domingo, é quando eu pisei aqui na faculdade, a cada prova, poder mostrar a dedicação, o empenho, os trabalhos a serem realizados, eu fiz um programa que a professora Karina pediu, de rádio, aonde nós tivemos que escutar por uma hora e meia, duas horas, esse programa ao vivo, e pontuar cada detalhe, então ali foi como se eu estivesse treinando, não só as crianças de falta, mas como eu estivesse treinando, saber o nome do âncora, do apresentador, o grau de intensidade do programa, o sensacionalismo ou a informação, então, toda a vivência no esporte, porque o esporte, ele me educou, me qualificou e me deu uma condição de vida boa, mas na vida, nem tudo é dinheiro, mas a informação, o conhecimento, te abre um guarda-chuva e várias vertentes, para que você possa fazer grandes amigos, e a cultura, ela vai fazer totalmente a diferença na sua vida, o conhecimento, vai fazer você chegar na frente e te tornar diferente de todas as outras pessoas, tanto que, quando eu descobri que eu vou ser, ia ser, o primeiro jogador de futebol com diploma de comunicação, no Brasil, eu falei, esse gol que eu quero fazer, esse troféu que eu quero levantar, então eu vou pedir ajuda aos professores, pedir ajuda a todo mundo, vou me empenhar, o que eu não souber como foi do pendrive, eu vou perguntar, e se eu estiver tomando uma surra em determinada matéria, eu vou ali até o final, para poder vencer, então, quando você se dedica, quando você é disciplinado, quando você tem algo a mais dentro de você, e deixe isso aflorar, você consegue. bem, nas aulas do professor Paulo Durão de planejamento visual, tinha um software que se chamava InDesign, eu sei que eu tomei uma surra nisso aí, eu tomei uma surra, porque, ali, todas as cores, você, enfim, no início eu não estava entendendo nada zerado, branco, e eu falava para o professor Paulo Durão, poxa, me ensina aqui, eu vou ter que ter duas horas a mais, uma hora a mais, mas aí eu aprendi realmente montar as coisas, e ter todo esse planejamento adequado e qualificado para poder, e assim, o mais importante para mim, eu consegui montar a empresa, o trabalho que ele pediu, eu consegui realmente fazer, tivemos uma nota boa, onde me deixou extremamente feliz, e até da professora Renata Carraro, onde nós aprendemos a fazer o perfil, e nós fizemos até o perfil da Renata Fan, então você aprende a fazer a edição de texto, ela começa a juntar as palavras, ela começa a ampliar o texto, a reduz daqui, as pontuações, uma coisa que você faz, você acha que você está legal, daqui a pouco está na mão da professora Renata Carraro, e ela monta o esqueleto, ela começa a fazer a espinha dorsal, os programas da professora Patrícia Rangel, onde o nervosismo imperava, era igual a final de um campeonato, onde você tinha que sair pela faculdade, fazer o link ao vivo, mas existia toda uma preparação, onde se o líder, vamos falar o líder, a professora Patrícia Rangel, ela te passa confiança, os soldados, que nós que somos alunos, a gente vai para a guerra, para a batalha totalmente preparada, e sem medo de errar, eu lembro que o primeiro link ao vivo, o programa ao vivo, a gente achava que a gente estava super bem, todo mundo feliz, nós tomamos uma dura, onde houve brincadeira de um lado, brincadeira do outro, a lauda meio que errada, mas depois ela chamou a gente, a professora Patrícia Rangel, e já no segundo programa, todo mundo confiante, o abraço fraternal de um ao outro, então você vê que existe uma dedicação, um empenho de todos os alunos, mas existe acima de tudo, os professores da Faculdade Integrada Rio Branco, um amor incrível com os alunos, a paciência, lógico, tem dias que o ser humano não vai estar bem, mas eu tenho certeza que todos deixaram seus problemas fora da faculdade, quando eu entro, eu entro com amor, com empenho, com carinho, para poder realmente passar todo o ensinamento, isso eu vejo na minha vida, e vejo na vida de grandes amigos que eu constitui aqui na Faculdade. em relação ao professor André Rosa, do Web Jornalismo, nós aprendemos todas as técnicas de texto, edição, as mídias sociais, a plataforma multimídia, então é de grande valia para que você possa estar realmente preparado, e em relação ao professor Ciro Couto, de comunicação empresarial, você aprende todo o planejamento estratégico para que você possa montar uma empresa. Isso é de suma importância, e isso é linkado à professora Raquel Busoni, onde você aprende a fazer assessoria de imprensa, o gerenciamento de crise, aí você vai mandar uma nota, um comunicado, então eu tenho certeza que os alunos da Faculdade Rio Branco vão sair daqui qualificados, capacitados, então, quero mandar um recado para você que vai cursar jornalismo, quer aprender os melhores ensinamentos numa faculdade, eu assino embaixo na Faculdade Integrada Rio Branco, porque aqui tem toda a infraestrutura para que você possa realmente ir preparado como soldado, como guerreiro, como vencedor para o mercado de trabalho, então, não tem aquele aoê, oba-oba, os alunos, né, que não querem estudar, só querem festa, não falando de demais instituições, mas, aqui, realmente, é blindado para que o aluno possa estudar, e se não estudar, fight! fight! Legenda Adriana Zanotto